E aí a parte dos canteiros de obras já desativada na parte de limpeza, né, as máquinas trabalhando o serviço de limpeza. Lá o gerador, né, lá por trás do campo dos profissionais, em frente ao setor da loja de profissionais, também o prédio da academia, que logo após a final da desperta, sendo visto na filmagem. CT do Bahia é um dos maiores CT do Brasil e também no exterior, com alta tecnologia, bem planejado, fácil mobilidade, uma coisa linda de primeiro mundo. Aqui agora a parte do estacionamento, lá em frente ao boné do Nascente, né, Nascente. Aqui voltando ao cenário da filmagem para a parte de profissionais, de lojamento, lindos apartamentos, serão 60 atletas profissionais que estarão vivendo diariamente aí, conjugado com a academia, né, parte do consultório, toda a estrutura montada para que o atleta profissional tenha as condições, né, de suporte para desenvolver a sua profissão. A área do setor do Bahia é o dobro do antigo fazendão, com mais de 350 mil metros quadrados. a primeira etapa, depois terão outras etapas, que terão mais campos de base, né, galpão coberto para treinamentos, a fim de evitar a parte de chuva, essas coisas. ali o prédio trabalhando, estacionamento, lá adianta o campo, dois campos profissionais, já na parte oeste da cidade tricolor, que já foi colocado o pórsico, né. Também a iluminação está pronta, moderna iluminação, você pode observar. Os prédios, é, lâmpadas, né, posturações, iluminação com braçadeira moderna. E daqui algum dia vai ser feita a ligação. Praticamente tudo pronta, essa parte já velha. Aí há estacionamento privativo para setor de profissionais do esporte do Bahia. Lá na frente eu dar uma puxadinha do zoom, ver o verde, ver um dos campos. Estacionais, a trave ali, chamado campo de peito, né, que o ar está mais em cima. É praticamente um pontinho aí, gramado, tapete verde. Depois para rolar a bola, eu dava para rolar. Dá um cruze mais de frente, as trave lindas, né. Um cenário magnífico em volta, que é o verde, né. Na parte de Camaçaria, já que tem um riacho na frente, separa Camaçaria do bairro Nova Jardal. Questão de cento e poucos metros aí do muro da cidade de Colô para o território de Jardal. Que fica no bairro Nova Jardal, ali a cem metros do riacho nascente, as ruas dos bairros. E voltando para o estacionamento. Aí a parte de jardinagem, entre a parte de hotelaria, né, e a administração executiva do Bahia, que é o complexo, chamado complexo executivo. Que aparece agora na filmagem, na imagem aí. É bonito, prédio moderno. Mas atrás da base, aquele prédio no fundo, ali está a academia da divisão de base. Também, ao lado, vários prédios, que é justamente, que acompanham o complexo da divisão de base. A academia, que é um balcão moderna. Para trás de todos os requisitos, né. Descoração, ginástica. Também, a parte do dormitório. E em frente fica o campo da base. Não dá para ver, está por trás daquele pé, né. É uma panorâmica. Aí o pórtico da cidade de Colô, já em último detalhe. Foi colocado escuro, dentro do símbolo mais sagrado da nação Tricolor. Mais atrás, diante dele, tem a parte da caixa d'água, né. E a área indensa. Tem muita área lá que vai ser ampliada no futuro. Há mais campo da divisão de base, até o ministério. Com capacidade para 3 mil pessoas, né. O baiano conto pode fazer também em volta, adquirir uma área para fazer a parte da série social para o clube. E também fazer a arena escolarão de ar. Aí quem sabe capacidade para 40 mil, 45 mil pessoas. Para que o baiano tenha o seu próprio, né. O seu próprio estádio. Aí esse projeto, média, longo prazo. Depende muito aí, das diretrizes básicas da diretoria atual. E também das futuras que, por certo, ocuparam aqui. A cidade de Tricolor. Esporte Cobrayal fundada em 1971. O maior detedor de títulos do futebol da Bahia. Que no momento, ele tenta se arreguer. Dessa... Decaída, né. Dos últimos jogos do Esporte Cobrayal. Aí o porte do Tricolor, né. A entrada do port do Tricolor. Tem um pouco aí. e da Vigilância Patrimonial. Tem também um prédio de força e luz ali, comandador de energia elétrica da cidade Tricolor. Estacionamento âmbulo, em frente ao prédio administrativo, mais atrás, ali o complexo esportivo da divisão de bávio do Bahia, que é composto por 160 atletas, podendo aumentar no futuro essa capacidade também, aumentar mais as dependências. Portanto, o Bahia tem muita área aqui em volta, mais de 50 mil metros quadrados, nos tabuleiros antigos das populações baianas da China, já que aqui foi o caminho dos jesuítas, para afrontar as aldeias de Santo Antônio e Capuame, antes, porém, afrontar as aldeias de Vila de Abrantes, e vim pensando que era o de Vila de Abrantes e Camarçari, depois de Santo Antônio e Exatada, quanto tempo depois, a aldeia de São João, Mata e São João, São Sebastião do Passé, também as aldeias de São Sebastião, enfim. Também pertinho ali do litoral norte da Bahia, e do polo petrocrônico de Camarçari, uma área nova, uma área histórica, e que existia que o CT do Bahia fosse justamente edificado nessa área histórica, não só da Bahia, mas também da nação brasileira. Castelo da Torre também fica pertinho, aqui é o leste, o lendário castelo de Garcia D'Abra é o Castelo da Torre, da família Garcia D'Abra, com a magnífica Bahia, ou a Isera de Itatua Paran. E aí E aí